Em nove meses da safra 2021-2022, o crédito rural atingiu 1.409 contratos, totalizando mais de 209 bilhões de reais concedidos. O crescimento é 25% maior se comparado ao mesmo período da safra passada. Todas as regiões apresentaram aumento no valor do crédito distribuído aos produtores rurais, com destaque para a região norte.